Boa noite a quem nos assiste, especial aqui nosso companheiro Gilberto, galera de Luta, tá aí sempre, música também junto com a gente, o Benio Guias, e a minha fala hoje é pra falar, pegar o gancho pelo coca a respeito do maior evento que vai acontecer, que é a nossa eleição pra presidente, onde a gente vai decidir o destino do nosso país, onde a gente vai ter pelos próximos 4 anos essa grande responsabilidade, né, e que a gente possa votar, como disse o coração, consciência, pela democracia, todos nós sabemos o quão sofremos pra que pudéssemos hoje dizer que temos um país democrático, onde a gente pode fazer a nossa escolha e falar o que a gente pensa, com respeito, é claro, né, votar pelas políticas públicas, todo mundo sabe, o presidente, esse presidente agora, o candidato Lula, foi o presidente que fez história nas políticas públicas do nosso país, né, a justiça social, então a gente tem que olhar esse lado também, a valorização das mulheres, né, que nós já ganhamos espaço, mas ainda estamos aquém, precisamos ser cada vez mais valorizadas, reconhecidas, e isso eu vejo na característica da pessoa do presidente Lula, né, o respeito, a questão da educação, todo mundo sabe os programas que vieram aqui, que a gente pôde ter acesso às universitárias através do governo do Lula também, pro ONU, FIES, todo mundo sabe a sua história de vida, na luta pela educação, onde a gente pode estar transformando vidas, né, a liberdade religiosa, o respeito às religiões, que é isso que a gente tem que fazer, porque cada um é que sabe o que é melhor pra si e do que acredita, a gente tem que respeitar, né, e esse respeito à diversidade cultural, porque eu entendo que só Deus pode nos julgar, e só a Ele a gente deve satisfação e Ele é quem vai dizer, se aquilo que você escolheu tá de acordo ou não, porque aqui ninguém é santo, a gente sabe, então isso chama-se respeito às escolhas, né, por esse motivo, pela paz, pelo amor, pela bondade, pela... Que tudo isso combina com respeito, sim, a cada um, é que eu acredito que o melhor para todos, especialmente a classe mais necessitada é sim, Lula 13, então eu peço que cada um, como disse o copo, goste do seu coração e no dia 30 possa estar fazendo a sua escolha dentro daquilo que você acredita que seja melhor, não só pra você, como pra o coletivo, né, e também gostaria de parabenizar pelo belíssimo evento, um show de democracia, com a vinda do nosso respeitado, reconhecido, senador, agora eleito Camilo Santana, eleito governador, é como ele disse, a aprovação dele foi através das duas, foi através dos votos, não adianta dizer fez ou não fez, todo mundo sabe o que ele fez, e eu acredito que ele continua fazendo, assim que eu posso, tanto que ainda conseguiu, com a ajuda dele, eleger o nosso futuro governador humano, né, que está de parabéns, foi indo à festa, foi democrático, foi respeitosa, e achei muito bonito o posicionamento dele, a mesma dizer que nunca vai deixar Nova Rússia independente de qualquer coisa, e por mais, eu gostaria aqui de parabenizar meu colégio dancário de parlamento, pela passagem do seu aniversário, dancário, desejar que Deus lhe abençoe com muita saúde, paz, ilumine seus caminhos, viu, que você possa ter muito sucesso ainda na vida, e parabenizar também a todos os servidores públicos, e olhem gente, quem valoriza realmente a classe trabalhadora, pensem com carinho, e voltem pensando também nas suas famílias, e aqui eu deixo os meus parabéns, a nós, trabalhadores, somos de luta diária, que Deus possa abençoe a cada um, e muito obrigado.